É, só não consigo chamar de protesto de torcida aquela meia dúzia, como diria o outro, meia dúzia de três ou quatro lá, que sabe-se lá, com alguém na rede social convocando, reúne cinco caras e ficou lá uma voz de criança no meio, tem que treinar a finalização, Gabigol, o que a criança tem lá? Você é protesto de torcida aonde, meu amigo? Isso é uma palhaçada, rapaz, o cara ia lá para o aeroporto e encheu o saco do Gabigol, porque o Fabinho ganhou o jogo. E teve um cara lá que estava visitando o Ninho outro dia, não foi? É, teve isso também, o clube é democrático, o rapaz visitou o Ninho do Urubu, depois ele foi protestar, ele que pôs na rede social, ninguém contou, ele mesmo compartilhou, e acho que isso mostra que o Flamengo é um clube democrático, ele abre as portas para um sócio torcedor, que adquire o direito de conhecer o CT, e mais tarde o mesmo sócio torcedor vai lá insatisfeito e vai protestar, eu só acho que não é para tanto. A atuação foi ridícula, foi vergonhosa, mas não para ir para o aeroporto, aliás, ninguém tem que ir ao aeroporto e encher o saco de ninguém, né? Quer protestar, vai no estádio, leva uma faixa, se bem que levar a faixa, dependendo, também dá problema, né? É, mas há maneiras e maneiras, eu acho que assim, a atuação de sábado do Flamengo foi uma coisa vergonhosa, de fato, evolução zero, houve, eu dou para trás, comportamento dos jogadores indolente, preguiçoso, o São Paulo fez tudo direitinho, cara, começou o jogo, montou o time direito, o time deixando até a bola mais com o Bahia, usando aquele lado direito da defesa do Bahia, tem o Jacaré ali, que é um ala que vai embora, ele é o, como diria o Gerson, um boquerão, né? Uma avenida, o Cebolinha recebeu três, quatro vezes a bola com liberdade, todas as jogadas, ele e os demais, não deram a sequência adequada, já era para fazer gol no começo do jogo. O Bahia é um time muito mal treinado pelo Renato Paiva, a gente já viu isso nos jogos anteriores, né? Contra o Santos, foi presa fácil, esse jogo de sábado o Bahia jogou muito mal, é um time muito exposto, assim, bem preocupante a situação do Bahia também, até porque, por conta do absurdo pênalti marcado a favor do Flamengo e da absurda expulsão do Canu, a atuação do Bahia e a má qualidade do jogo coletivo do time, apesar de ser do Grupo City, essa coisa toda, meio que ficou em segundo plano, mas o Bahia é um time com problemas sérios, independentemente do que aconteceu na arbitragem, que foi um horror, a arbitragem foi um horror, e o Flamengo foi medonho, especialmente jogando nove contra onze, e simplesmente permitindo que o Bahia ainda conseguisse criar situações de perigo, jogador se arrastando em campo, Arrascaeta termina o jogo até, daqui a pouquinho vai ter que sair numa cadeira de rodas, o que que acontece com Arrascaeta? O que ele não consegue ficar nunca em forma? Não termina um jogo sem estar se arrastando? O que que é com esse rapaz? Uma hora é o pubis, outra hora não sei o que, o que que acontece? Essas coisas tem que ser respondidas, essas perguntas tem que ter resposta, mas não vão ter, porque no Flamengo a cobrança ela é suave, se é que há, né? Então fica tudo por isso mesmo, e essa coisa de cinco jogadores querem sair do intervalo é um negócio inédito, é inédito, me parece que o cara tá mais pensando no Fla-Flu do que em outra coisa, senti uma coisinha, melhor sair aqui, porque terça-feira o cara tá inteiro, o jogo não tava evidentemente definido, né? Foi um horror, achei o jogo uma pelada, uma pelada, o time do Bahia muito frágil, tanto que tomou dois gols de jogadas aéreas, o primeiro o Davi Luiz descabeceou pro Matheus França, linha de passe na área do Bahia, depois do terceiro gol de cabeça do próprio Davi Luiz, o primeiro dele pelo Flamengo, ele vem correndo, vem lançado, ninguém fica na frente pra atrapalhar a corrida do adversário, nada, coisa básica de futebol, jogador vem correndo, se para na frente, gente, o cara não poder tomar impulso cabecear, você já se posiciona ali na rota do sujeito, ele vem correndo, parecia gol de treino, cabeceou, pum, um tiro de cabeça, 3x1 naquele momento, então assim, o Flamengo jogou muito mal, acho que o São Paulo teve nenhuma culpa, ele montou o time direito, não tem culpa dos erros individuais dos jogadores e coletivos, até na hora do desfecho das jogadas, as trocas ele foi obrigado a fazer, todo mundo criticou, por quê? O que nós imaginamos na hora? Todo mundo imaginou, né? Acho que todo mundo. O São Paulo é capaz de fazer essa maluquice, trocar cinco jogadores, mas ninguém imaginou o seguinte, cinco jogadores são capazes de pedir pra sair porque estão sentindo alguma coisa, porque isso nunca aconteceu, então parecia muito mais factível o São Paulo fazer uma loucura de trocar meio time do que cinco jogadores pedindo pra sair. O Davi Luiz já tinha dado entrevista na saída de campo, deixando claro que dificilmente continuaria, mas outros quatro, enfim, bizarro. E a arbitragem do, o mesmo nome dele é? Paulo César Zanovelli, né? Zanovelli. Zanovelli. Zanovelli foi um horror. Zanovelli, é. Aliás, o Paulo César Zanovelli, ele apitou o jogo entre Fortaleza e São Paulo na quinta-feira, ele deu oito cartões, nesse ele deu treze, então são 21 cartões em dois jogos. Ele foi até o Nordeste e rapidamente distribuiu 21 cartões, né? Aí eu tava olhando aqui o Mike Oliver, que é o principal árbitro inglês, junto com Anthony Taylor, né? Ali são os caras da Premier League, das competições da UEFA. Esse cara tem vinte e nove jogos na temporada e uma média inferior a três cartões por jogo. Três cartões por jogo, ou seja, o principal árbitro inglês dá em média 2,8 alguma coisa, cartões por jogo, um dos principais. Esse árbitro deu treze num jogo, oito no outro, 21 e dois jogos, a média de 10,5 cartões por jogo. Em menos de uma semana, gente. Quinta e sábado. Quinta a sábado. Três dias ali. É uma loucura isso. Isso não existe. Eu acho que isso aí é típico de quem não tem entendimento do que é um jogo de futebol. Eu acho que isso aí é um jogo de futebol.